Gente, eu vim aqui hoje tirar uma foto da visão, da vista aqui. Porra, é linda. A gente tá em cima do Skydeck. A gente pegou o lixo mais alto da Heavily. Aí, tipo, tinha uma vista linda pra ver. Só que vai ter uma tempestade, então dá uma olhada aqui como é que tá o tempo. Sacando o tempo? Olha, a vista é por ali. Você me vê, não vê nada. Você vê uma arvorezinha, pra baixo não tem mais nada. O céu tá branco. Branco. Não tem paisagem hoje. Mas você vai ver, eu vou fazer um filmezinho, ali assim vai ter uma cidade. Cidade inteira. Sumiu. Não dá pra ver nada. A gente vai voltar aqui outra hora e fazer esse filme decente. Até a próxima.